Em Sertãozinho, uma mulher perdeu o controle do carro que dirigia e atingiu uma moto na avenida José de Siena, no Jardim Aldorado. O veículo foi parar debaixo do automóvel. Segundo o corpo de bombeiros, o motociclista sofreu escoriações e foi socorrido para a UPA da cidade. A motorista não se feriu.